Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Midori e eu estou aqui para fazer finalmente o vídeo que eu prometi há muito tempo atrás me desculpa que é o vídeo sobre como foi o show do NCT na Coreia o que eu vivi no show do NCT na Coreia 127, 127... eu prefiro falar 127 porque eu acho mais fácil aliás, me contem se vocês têm interesse em saber um pouquinho mais sobre o NCT porque eu sei que muita gente tem medo de NCT porque eles são muita gente tem NCT 127, NCT U, Dream, UAV agora tem o Super M aliás, falando em Super M essa semana eu vou para Nova York para assistir o show do Super M vai ter vlog no canal sim mas para você não perder nada, para você me acompanhar tudo em tempo real vão lá no meu Instagram, vejam os meus stories eu vou postar tudo lá, estou fazendo sua viagem e eu vou filmar tudo para vocês me contem se vocês têm interesse em saber um pouquinho mais sobre o NCT e aí eu explico para vocês o que são todos esses grupos o que são todas essas pessoas e vamos lá, falar sobre o show deles o NCT eu acompanho há muito tempo desde que eles debutaram eu sempre gostei de todas as músicas que eles lançavam mas eu tinha este medo que é de conhecer o grupo porque é muita gente é muito nome, é muito conceito, é muito não sei o que eu estava meio perdida aí um belo dia eu estava num festival que é o Soul Music Awards em 2018 foi o dia, aliás, mais frio da minha vida e nesse show eu tive a oportunidade de assistir o NCT ao vivo com uma apresentação de Cherry Bomb foi uma apresentação que me arrepiou inteira foi a única apresentação que eu lembro do Soul Music Awards que ela foi inesquecível ela foi muito boa assim, ela de arrepiar e foi naquele momento que eu falei meu Deus, que performance incrível o NCT é muito bom e eu sempre estive dormindo para eles então foi aí que eu comecei a prestar mais atenção nos integrantes, no grupo em si e quando eu fui para a Coreia eu falei se vocês souberem de algum show que vai acontecer no NCT, me avisem e aí falaram que ia ter show do NCT 127 em Seul eu comprei meu ingresso pelo ViaGoGo eu sei que muita gente já teve problema de comprar ingresso por eles então não é que eu estou recomendando que é porque eu sei que o pessoal vai perguntar mas eu comprei pelo ViaGoGo o show chegou direitinho chegou antes do show porque tem gente que compra no ViaGoGo e nunca chegou ingresso acontece isso com algumas pessoas mas eu tomei esse risco porque já não tinha mais ingresso então eu comprei consegui ir para o show o show foi em janeiro de 2019 e nessa época eu estava em Busan então eu fui de Busan para Seul de ônibus junto com a Luisa que é uma das meninas que estava comigo no intercâmbio no grupo de janeiro que aliás, ano que vem 2020 vamos ter o grupo de janeiro para a Coreia também então se você tiver interesse aí e todo mundo ir junto da gente viajar para a Coreia juntos eu vou colocar o link na descrição também então eu e a Luisa a gente decidiu ir para o show em Seul estávamos em Busan pegamos o ônibus fomos até Seul no sábado a gente dormiu lá e no domingo foi o show eu vou colocar aqui para vocês as cenas do vlog que eu filmei no dia mas é aquilo que eu já postei em vários shows da Coreia que tem a parte dos presentinhos que as fãs fazem que as fãs dão para os outros fãs também tem a parte de goods oficiais que são os produtos que eles vendem oficialmente na frente do show e como sempre no começo do show já tem a pessoa vendendo as coisas se não tem lá esse ticket compra esse aí falseta mesmo mas tem pilha isso é bom porque nunca vende pilha eu quero presentinhos onde eu pego presentinhos? eu quero recebidos e ali ó mimos 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 é para guardar o ingresso? isso é realmente aquilo que eu falei que é para guardar o ingresso assim você guarda o seu ingresso que bonito Finalmente um cartaz! Cadê os posters em tamanho real para tirar foto com os meninos? Cadê? Como gastar dinheiro em um show? É isso aqui Isso aqui é oficial As coisas que estão lá na frente são coisas dos fãs e coisas não oficiais Também vale a pena dar uma olhada Para ficar mais fácil Nós temos lightstick, nametag Que você compra o nome dos membros Stickers de decoração para o seu lightstick Você tem todos os membros Teir, Johnny, Taeyeon, Yuta, Toyeon, Jaehyun, Jongwoo, Mark, Yoohaechan E o slogan que é aquela faixa que eu achei que era uma faixa de Miss Universo Mas não era uma faixa de Miss Universo Aqui nós temos marcação O negócio que faz ele ficar do ladinho Aqui é fotos set Nossa, o Yuta tá gato, hein? Frame É negócio de porno ipad que eu não entendi Bromide Não sei o que é também Voice keyring Não sei o que é Isso aqui eu não entendi o que é também Não sei o que é Isso aqui é para você É chaveirinho com glitter dentro O suéter A mochilinha Essa mochila é cara, mano Isso aqui não vale 30 mil nem a pau As outras coisas é o preço Esse aqui é uma foto Mais o negócio de segurar a foto Ai, é um durex É um durex com o nome do pessoal Que legal esse Esse é da hora Esse aqui é para quem perdeu no lightstick Esse aqui é o battery socket E esse aqui é a pilha Faz unboxing ai Faz unboxing ai Essa moça no fundo falando Olha que bonito Nossa E ai Foi a pilha Você comprou o sticker? Você vai poder enfeitar ai Não Como liga? Está ligado Está ligado? Ele não desliga? Sim Está aqui A gente não sabe se está ligado ou não Dá para ver aqui dentro Ai, olha Que legal Ai, meu deus Não vai quebrar Vai quebrar Ae Vou fazer o meu O que eu trouxe Sempre comigo Tem que achar chapelaria Para deixar as nossas coisas Meu deus E ai, chegando no show Comprei as coisas Peguei meu ingresso E eu mostrei para o staff Porque eu queria saber Onde que eu ia Eu tinha que estar Porque eu estava muito perdida E ai, ela leu meu ingresso Ela viu o lugar que eu estava O número E ela me colocou na fila Por ordem Dos números que estão no ingresso E eu vou explicar agora Para vocês um pouquinho Como que é o sistema de ingresso Da Coreia Porque ele é um pouco diferente E eu amo Adoro gente Mesmo os lugares Que são em pé Que era o meu caso O meu ingresso Era na pista Mesmo esses lugares Eles são com lugar marcado O que isso quer dizer? É lugar marcado na fila E ele vem de acordo Com a ordem de compra Então se você foi A número 300 A comprar o ingresso Você vai estar na fila No lugar 300 E vai entrar em 300 Do show E por que eu adoro muito isso? Porque não precisa Dormir em fila Você não precisa Passar madrugadas Ficar lá Uma semana antes Para ficar na grade Porque ele é de acordo Com a compra Então se você for A primeira a entrar no site A primeira a comprar Você vai estar lá em primeiro Então por isso também Que eu cheguei tão tarde No show Cheguei algumas horas antes Porque meio que Não importa o horário Que você chega Não importa o número Que está no seu ingresso Eu não sei Acho que estou atrasada Porque o pessoal Do meu setor já anda E eu preciso achar meu lugar Onde eu vou? Gente, eu entrei aqui E eu só mostrei Meu ingresso pra moça E a moça começou A me arrastar Pra lá e pra cá Ou se tinha pulseira Ela começou a correr comigo E agora ela me colocou Na fila Porque meu ingresso Era 400 e pouco Então eu entrei na parte do 400 Vemos que estamos na pista Quando a pessoa está usando esses saltos Eu confesso que eu estava com um pouco de medo De ir em pé Porque eu nunca tinha ido num show Em pista Em pé Na Coreia Só fui no Brasil E aí no Brasil É aquele empurra, empurra calor Não consigo respirar Onde tem água Mas eu amei a experiência De ter ido lá Ficado na pista Em pé A pista lá No caso do show da NCT Era dividida em pedaços de pizza Então não tinha isso de empurra, empurra Isso geralmente acontece Quando tem muita gente junta Quando é uma grande pista Que não tem separação nenhuma É o pessoal que está lá no fundo Tentando ir lá pra frente Aí fica todo mundo se empurrando E quando é nesse pedaço de pizza Que fica menorzinho Fica num triângulo Isso é muito raro de acontecer E fica bastante espaço A pessoa que não quer movuca Uma movuca bem menor Aliás, porque a movuca do Brasil é bem menor Quem não quer participar dessa movuca Pode ficar no meio E vai aproveitar o show da mesma forma Vai ver tudo Eu adoro isso, gente Eu adoro esse jeito de organizar show Não tem isso de dormir em fila Não tem empurra, empurra Eu acho maravilhoso Eu adoro Mas também é aquele negócio Brasileiro é muito diferente A gente gosta de gritar A gente gosta de pular E isso eu senti falta Porque lá Eu era a única pulando Elas gostam de ficar mais na delas Gosta de fazer fanchante Essas coisas É um outro jeito de aproveitar show Que eu também gosto de apreciar Mas eu em si Eu prefiro gritar Ah, meu deus Nesse show em específico Win Win Ele já tinha saído do NST 127 O He Chan tinha quebrado a bacia Foi uma época que ele não fez vários comebacks Ele ficou de fora de vários projetos Na parte de clipe, de música, de dança Ele não participou do show Eu achei que ia ser igual ao show do EXO Que eu fui em 2016 Que o Kai tinha quebrado a perna E mesmo assim ele participou sentado Eu achei que o He Chan ia estar lá pelo menos Mas ele só apareceu uma vez Eu acho que a bacia é muito mais séria Eu acho que demora muito mais a recuperação E também esse foi o primeiro show do NCT Que o Junwoo, que é o integrante novo, participou Antes de começar o show O NCT Dream apareceu Ele estava lá na plateia Eles aparecendo com lightstick e tudo Todo mundo parou E ficou Meu deus O NCT Dream E na época eu não estava familiarizada com eles Eu não sabia nada do NCT Dream Eu olhei e falei Ah, NCT Dream Que legal Hoje em dia eu estaria lá NCT Dream, meus filhos Meus lindos Mas naquela época eu não sabia Então eu fiquei Que legal NCT Dream vai assistir o show do NCT Nãoного Suدي Curta Puta Seja 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 Maret linear acha As Hoje em dia em dia Ben e começou o show e meu deus que show gente é aquilo que eu falei quando eu vi uma performance deles de cherry bomb eu nunca mais esqueci foi a 32 anos atrás e o show deles MCT foi a mesma coisa SM tem isso muito especial deles que eles fazem performances incríveis gigantescas que duram horas, muito tempo, tem uma estrutura enorme o o o o o o oo?' gosh um mega industry o o o o a ah ah oh A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL 1, 2, 3 A CIDADE NO BRASIL O que é isso? e agora eu vou falar de cada membro vou falar o que eu lembro que esse show faz muito tempo eu vou começar pelo will ta will ta é o integrante japonês e ele para mim o que eu lembro dele eu lembro dele sorrindo eu lembro dele com muita alegria dele pulando assim o que eu percebi que ele é uma pessoa que sim que tem sentimentos muito a flor da pele quando ele tá feliz ele sorri muito e no final que ele chorou ele tava muito agradecido por tudo que tava acontecendo então por isso que ele chorou então assim ele vive as emoções ao máximo e eu já tinha percebido isso nos vídeos que eu assistia do nct e ao vivo foi a mesma coisa eu juro que quando eu lembro dele eu lembro dele pulando para lá e para o próximo que eu vou falar tem on que ele tem aquela cara de sério aquela cara nos mvs de moço bad boy fazendo carão assim né até que o que eu lembro dele nas performances essa cara esse carão que ele faz mas por outro lado ele é muito carinhoso também com os fãs também com os integrantes até que no final do show ele também chorou os bastidores ele demonstra ser muito carinhoso e foi isso também o que ele mostrou durante o show eu não sabia eu descobri durante o show que ele é o integrante mais cobiçado das fãs eu não sabia disso descobrir lá porque toda vez que ele aparecia na tela toda vez que era alguma coisa deles sozinha qualquer coisa que ele fazia o estádio gritava todo mundo gritava fiquei Nossa não sabia que ele era integrante mais popular e é engraçado que foi só lá que eu descobri isso na verdade e aí o Mark e o Johnny vou falar dos dois juntos porque né eles são os nossos ocidentais do grupo porque eles cresceram fora da Coreia então eles transmitiram aquilo que eles sempre mostram nos vídeos que eles são muito de boas eles gostam de conversar com o público ele se divertem muito eles têm esse jeito meio ocidental de conversar com a gente que eu me sinto muito família família gente a palavra é difícil familiarizada justamente por eles terem essa transparência nos vídeos de bastidores do nct eles também transmitiram isso durante o show o dois um foi uma surpresa para mim eu achava que ele era muito tímido mas durante o show percebi que não que ele era o integrante que mais falava no microfone ele é o que fazia os discursos mais longos ele chorou ele sorriu ele cantou e não sei o que fez high note ele me surpreendeu muito até que ele roubou a cena para mim eu fui lá olhando para uma pessoa e depois saí de lá olhando para ele vendo foto dele sendo bias dele o teir também gente ele é muito quietinho ele sempre mostrou que ele é muito quietinho ele continua muito quietinho no show ele sempre esteve mais na dele mas o que ele tem de timidez ele tem de voz porque na parte dos high notes ele aparecia lá para surge no meio e fazer as high notes porque ele é o rei da voz e ele demonstrou isso no show eu já sabia disso que ele ia estar mais na dele mas que ao mesmo tempo ele ia cantar muito e foi o que aconteceu e também o de um o que é o integrante que era novo até então no grupo eu me surpreendi muito com ele eu fiquei muito chocada porque ele teve pouquíssimo tempo para aprender todas as coreografias do nct127 ele teve muito menos tempo que os outros que eu gostava lá desde o começo ele foi lá pegou o bonde andando e surpreendeu ele aprendeu tudo até que no final do show ele chora ele fala para as fãs e para os membros muito obrigado por ter me acolhido por terem me ensinado tudo todas as coreografias foi um desafio mas deu tudo certo o que eu concluo do nct gente o nct é muito bom não tenham medo de conhecer nct eu sei que tem um monte de integrante um monte de membro um monte não sei o que um monte de grupo diferente mas não tenham medo se vocês quiserem eu faço o vídeo falando um pouquinho mais sobre eles mas deem uma chance para nct nct dream nct127 nct u wave que lançou um álbum maravilhoso super m também tá incrível por isso que eu vou lá no show deles segue no instagram para ver eu indo no show essas coisas e é isso gente espero que vocês tenham gostado do vídeo desculpa por ter demorado tanto para postar é isso até semana que vem segunda-feira com mais um vídeo no canal tchau 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 tchau